E eu voltei, voltei para ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Aí pessoal, boa tarde. É, já tá chegando a noite, mas segunda-feira, né? Segundona, segunda-feira, muita gente fala, ai, segunda-feira brava. Mas tá eu que novo, né? Não, acabou a segunda-feira sem que eu aparecesse com essa minha cara de pau aqui. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo bem com vocês aí? Beleza? Olha como eu amo a natureza. Sou bela como a natureza. E não podia deixar de mostrar para vocês mais uma planta benéfica para a nossa saúde, né? Como eu sempre falo, né? Tem que cuidar da nossa saúde, porque... Na vida, se despreocupar muito, não tem muita gente cuidando da nossa vida. Mas da saúde, ó, não cuida não para você ver, viu? Hoje, eu tava na casa de um parente. E, gente, eu falei, como que Deus é maravilhoso? Por incrível que pareça, eu vi uma planta, como vocês sabem que eu amo planta, amo tomar chá, tudo que é da natureza, né? Viu uma planta que acho que vai lá uns, sei lá, uns 25 a 30 anos que eu não vi essa planta mais. E tive boas lembranças, porque com essa planta, com essa planta, eu tenho um irmão que ele, quando era criança, joinha, quando ele era criança, ele teve bronquite, bronquite agudo, né? Aquele bronquite que chegava a ser quase asmático, asma, era ofegante, né? Passava muito mal. E o meu finado pai pegava essa planta, mandava a gente buscar, tinha bastante na região, na época tinha bastante. E ele pegava essa planta, como ela tem espinho, eu vou acabar mostrando pra vocês já ir conhecendo e verem. Ela é bem espinhosa. Tem que ser pegada até com garfo. Essa planta aqui, ó, eu tirei, eu tirei foto hoje com ela, tirei na mão, tirei foto com ela lá na plantação, depois nos comentários eu vou postar. Essa planta aqui, ó, ó, ela tem espinho bastante, geralmente tem que ser pega com papel, ó. Ela tá murchinha, porque eu trouxe ela numa sacolinha e eu vou fazer, com essa daqui eu vou fazer chá. O chá dessa planta aqui, ele é tão benéfico, gente, ele é analgésico, anti-inflamatório, calmante. É bom pra vários tipos de doença. Se você pensar de coisa ruim, pensa numa doença ruim, por exemplo, quando a pessoa tá... Que eu não sei o que que é isso, né, mas já ouvi falar que a dor de quem tá fazendo um tratamento do câncer é terrível. E essa planta aqui, ó, se a pessoa tomar o chá, serve melhor que tem pessoas que parecem que tem que tomar até morfina, né, que é um... Ah, eu nem sei, porque eu não gosto muito de comentar sobre... Sobre... De remédio, essas coisas, essas doenças, sabe? Eu só sei mostrar e gosto de mostrar o que a gente pode tá usando pra que a gente não passar por esses transtornos que é triste, a doença. Então, por isso que eu me previno muito, às vezes falar, ah, mas não é gostoso, não é gostoso mesmo, não. Então, eu... Na casa da pessoa mesmo, eu olhei de frente e vi essa planta lá, do outro lado da rua. Eu fiquei tão feliz, fui lá pegar, tem que cortar com a faquinha, porque ela tem espinho. Da raiz até nas folhas, as folhas todas espinhudas. E essa planta, eu conheço como cardo santo. Cardo. Não é nem caldo, não, viu? É cardo santo. E meu pai usou isso aqui e a gente tomava. Ele fazia o xarope e dava pra gente tomar, porque antigamente tinha uma tosse, gente, que era muito conhecida, a maioria das pessoas que tem um pouquinho mais de idade vai saber. A gente falava tosse comprida, de tão horrível que era essa tosse. A gente pensava assim, ah, 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 então... Aí meu pai fazia esse xarope pra gente tomar, e ele fazia, a gente tomava xarope. Entendeu? Não tinha mais tosse. Tomava a xarope que ele fazia, ele pegava essa planta aqui, esse cardo santo, cardo santo, isso aqui, e a gente pegava, buscava os pés disso aqui e colocava no... pilão, porque ela é toda cheia de espinho. A gente colocava num pilão, aí a gente batia, né, com aquelas mãozinhas, quem conhece pilão vai saber como que é. Amassava tudo, aí ele pegava, e eu me lembro muito bem como que ele fazia, que eu sempre fui prestativa, eu ficava olhando desde criança, não esqueça os detalhes, como que ele fazia. Aí ele pisava aqui lá no pilão, tá, e depois ele pegava aquele sumo ali, amassado ali, colocava numa panela, na época colocava, não era nem mel, colocava açúcar, com um pouco de água e deixava formar o mel, um melado, e a gente tomava. Esse meu irmão tem até trauma desse xarope, que ele fala, ai meu Deus, quando eu entrei tanto, 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 aquilo lá, que eu acho que ele nem hoje, ele nem lembra, nem quer saber. Mas é maravilhoso. Eu fiz ontem, aliás, minto, hoje. Eu fiz o melado lá, esse mel, ó, como ele ficou, ó. Ó. Ficou um mel escuro, com um pouco de mel que eu fiz, e um pouco de açúcar, porque não tinha o mel lá todo. É tanto que eu vou pegar esse mel aqui, meu, que já tá acabando, que eu já fiz um vídeo com esse vidro de mel, que eu sou fanática mel, sempre tomei o mel de manhã à noite, pra lubrificar as gargantas, né, pra ficar sempre evitando poluição, poeira, essas coisas que a gente, que afeta o nosso pulmão, né. Então, é bom a gente tá sempre lubrificando. Então, eu vou pegar depois, eu vou despejar um pouco dentro aqui, dentro aqui, pra misturar aqui. Então, ele pode ser feito esse mel que eu fiz, com dois copos de açúcar, mas, ah, também, deixa eu falar como que eu fiz hoje, porque hoje eu não tenho pilão, né. Como meu pai tinha o pilão, peraí, gente, deixa eu pôr a... Como meu pai tinha pilão, né, a gente tinha pilão, a gente pisava lá. Hoje eu fiz assim, eu peguei, fui debaixo da torneira, lavei as folhinhas, né, porque tava empoeirado lá do mato, lavei bem lavadinha as folhinhas, aí coloquei dois copos de água no liquidificador, aí eu coloquei pra bater, e ia colocando os talinhos dentro assim, que esse aqui eu trouxe, até eu trouxe esse com a sementinha, que ele dá esse tipo de semente aqui, ó. Tá vendo aí? Ó. E sabem o que eu vou fazer com essa planta? Eu vou plantar essa sementinha ali num vaso, e vou ter um belo vaso dessa planta aqui. Pra quando eu quiser fazer meu xaropinho, vou pegar umas folhinhas e fazer o chá e tomar, porque abusar não pode. Todo mundo sabe que medicamento, principalmente, medicamento, que são os que as pessoas compram e tomam, nada demais é benéfico. Sem exagero vai... Pode ter uma intoxicação, mas tomando com limite é... Limite tomando certinho. Eu vou fazer desse aqui, eu vou fazer um chá. Se você fazer o chá dessa folhinha aqui, vai poder tomar o quê? Três vezes por dia de manhã, uma dose de manhã, tomar outra tarde, outra noite, antes de dormir. É o que eu vou fazer com essa. Serve como calmante, que eu tenho certeza, porque eu já fiz o uso, e sei que é benéfico. Esse mel aqui, eu já tomei meu melzinho hoje, dia. Inclusive, vou falar, vou mostrar, porque às vezes eu gosto de mostrar, porque as pessoas pensam, ela não toma isso, não. Ele é meio amargo, viu? É amarguinho assim, não é gostoso. Olha aqui, ó. Cheirinho esquisito. Já tomei o mel da tarde agora, fazendo vídeo. E não é gostoso mesmo, não. Mas eu, como sempre falo, que a nossa mente, ela é o comando do corpo. Quando a gente olha uma comida, achou que a comida tá mal feita, que não é aquilo que você gosta, você vai olhar, o seu mental vai falar, como eu falei, esse universo. Ah, não, não tô com fome, não. Não tá gostoso. Então, você acaba tendo fome, por quê? A sua mente comandou o seu corpo, que não. Então, como eu uso a minha mente, que ele é benéfico, que é maravilhoso, e que vai fazer o bem pra mim, eu já gosto. Fica a dica. Às vezes você fala, como eu sempre falo nos vídeos, ah, eu não, eu não, aí eu não gosto disso. Eu não gosto de fígado, eu não gosto de giló, eu não gosto de berinjela, eu não gosto, são benéficos, mas eu não gosto. Porque você pôs na cabeça e o olho, você olhou, pensou, você sabe que em nossa cabeça, o cérebro comanda as vistas, as vistas comandam o corpo e é tudo, é o mental. Tudo é o mental. Põe na mente, ah, que eu tô triste, eu tô triste, eu pôs na mente que eu tô triste, eu tô triste. Põe na mente que eu sou rica, que eu sou feliz e que eu sou linda, eu sou rica, eu sou linda, eu sou feliz. Então, é como eu sempre falo, esse aqui, ó, comanda tudo, é o universo. Essa cabeça comanda todo o corpo e mais outras coisas. Inclusive, esse cara do santo, às vezes o homem pode ter, às vezes tem uma vergonha até de ir no médico. Tá sentindo um enfraquecimento, né, porque quem que é tão resistente que não tem uma hora que não vai ter enfraquecimento? Então, às vezes, muitos casamentos mesmo se acabam, por quê? Porque a parte sexual, ela acabou defasando. Esse cara do santo aqui, ele serve pra impotência, pra elevar o libido. Ela pode acreditar. Pode acreditar. Ah, mentira dela, que, que, isso aí já viado, mas você o quê? Ó, quer acreditar bem, se não quer, amém. É igual eu falo. Eu falo e provo que eu sei que é bom pra mim, que jamais eu vou passar uma... O que não for bom pra mim, jamais eu vou passar pros outros. Mas eu sou... Eu não me sinto e nem sou egoísta. Eu gosto de passar tudo que eu acho benéfico pra mim, principalmente, pro nosso mundo, pro nosso povo brasileiro, que confiar nada, deixar nada, eu não tenho tempo pra fazer isso, não tenho tempo pra fazer isso. Aí, na hora que cai lá, desmaiou, teve um probleminha de saúde, qualquer coisa, pra onde vai? Aí não vai nem conseguir, vai ser levado pros hospitais, aí vai ocupar ambulância, do Estado, vai ocupar não sei o quê, vai ocupar enfermeiros, que já diz, né, né? Já tem bíblico. Tem uma oração aí que todo mundo sabe, né? Santo fulano, rogai por nós. Santo fulano, rogai por nós. Santo cicrana, rogai por nós. Aí, né, todo mundo, rogai por nós. Também tem outra parte que diz, Senhor, socorrei os mais necessitados. Então, a mesma coisa quando a gente vai pro hospital. Quando a gente não. Quando o povo vai pro hospital, que eu já não me vejo, só se for em último caso mesmo. Quando você estiver no hospital ou eu estiver no hospital, principalmente num leito deitado lá, os enfermeiros, os médicos, eles não vão estar ali só pra você. Eles vão ter que socorrer quem? Os mais necessitados. daqueles que estão numa situação pior porque precisam mais de socorro do que você. Então, não será tão bom se todo mundo cuidasse um pouquinho. Eu tô cuidando da minha saúde, porque da minha vida tem mil cuidando, né? Mas se eu cuidar da minha saúdinha aqui, ó, pra mim não depender de não ser prioridade. porque quando a gente cuida da gente mesmo, aí você faz de você uma prioridade. Eu sou prioridade minha. Então, eu cuido de mim. Tomo. É marguinho, não é gostoso? Tomo. Eu sei por quê. Mas é bom pro meu organismo, ele gosta. se tem um um produto que é bom pro seu pulmão. Seu pulmão, ele não pode sair aqui pra fora do seu corpo, vir saltar, e se ele pudesse, ele fazia isso. Saltar aqui fora e pegar e ver o que é bom pra ele. Seu coração não pode pular pra fora da sua boca e vir comer aqui fora. Então, Deus deu essa aqui, ó, pra gente se ter consciência e deu a cabeça também, deu a mente. Graças a ele, ele deu tudo perfeitamente pra gente. Pra você saber usar isso aqui, ó, e essa aqui não pra maltratar ou ofender alguém, sim, pro seu próprio bem. Se a maioria fizer o seu próprio bem e cuidar de si mesmo, não precisa ser dependente dos outros, depender de médico, depender de governo, depender de não sei quem, depender de não sei quem, depender de dinheiro e nosso Brasil não seria tão pobre como tá sendo. Por quê? E empobrecendo, endividado, porque com tanta doença que a pessoa depende, ah, eu dependo. Ah, mas o seu hospital tá aí pra isso. Ah, você gosta de ir no hospital? Você gosta de ficar internado? Gosta de, de tomar só remédio de farmácia que é mais fácil você engolir? Ah, e isso aqui é ruim porque se fazer um chá assim é amargo, é horrível, então é melhor tomar uma cápsula, não é? Então, meus queridos, minhas queridas, eu estou dizendo e tô, e acho que é melhor pra mim. Agora, se pra vocês for bom, que Deus abençoe, comente aí, muito obrigado. se não for também, cada um cuida da sua vida, que nem eu falo, cada um cuida da sua vida e cuida da sua saúde, né? Se foi bom, tudo bem, Deus abençoe a todos nós, se não foi, tchau, obrigado. Faça, toma o carro do santo. e vai, ó, potência, força, força, se vai, ó, eu queria até voar, viu? Tchau, obrigado, boa noite, amo todos vocês.